Tô boiadeiro e moro na estrada Fico orgulhoso, tô tanto boiada Se recordo alguém que ficou distante Eu me desfaço, tô tanto bem grande Fico orgulhoso, não tenho morada É só pra descanso que eu faço pousada Se o dia amanhece eu já vou mais adiante Chorando, saudade, tocando, beirando Por boiadeiro e gostou desta vida Tão longe de casa eu sinto querida Uma dor profunda no teito é grande Mas logo tô só, tô tocando, beijando Tô boiadeiro e moro na estrada 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 Tô boiadeiro e moro na estrada